Hoje eu vou acabar contigo Soka 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 Suruna naplace loceta We loveе tyaka back Mex like wax Mexe, 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 mexe Não porque eu sou noidinha, tá me chamando de um pateta Torca na teça, toca na teça, toca na teça, toca na teça, toca na teça Torca na teça, toca na teça, toca na teça, toca na teça Torca na teça, toca na teça, toca na teça, toca na teça Torca na teça, toca 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 na